Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Atenção! 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 Eu vou resistir! Vamos lá. 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 O que é isso? A equipe azul derrotou o dragão 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 Entregue-me sua vida A equipe azul derrotou A equipe azul derrotou o dragão 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 Tchau, tchau. 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 Neutralizado. Eu não hesitarei. Enfurecido. Enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída. Enfurecido. 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 A torre da equipe azul foi destruída. Enfurecido. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.